E aí, Gui Funk Sangue Ela é um absurdo Ela é uma tentação Estica todo mundo Quando a bunda vai no chão Ela é um absurdo Ela é uma tentação Estica todo mundo Quando a bunda vai no chão Ela treme tudo Quando o balanço for porção Ela treme tudo Aí, 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 aí Descendo até o chão Ela treme tudo Quando o balanço for porção Ela treme tudo Ela treme tudo Ela treme tudo Ela treme tudo Quando o balanço for porção Ela treme tudo Ela treme tudo Aí, 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 aí Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Ela é um absurdo Ela é uma tentação Estica todo mundo Quando vai até o chão Ela é um absurdo Ela é uma tentação Estica todo mundo Quando vai até o chão Ela treme tudo Ela treme tudo Ela treme tudo Quando o balanço for porção Ela treme tudo Ela treme tudo Aí, 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 aí Descendo até o chão Ela treme tudo Ela treme tudo Ela treme tudo Quando o balanço for porção Ela treme tudo Ela treme tudo Aí, 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 aí Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão You beat Tá funk insano, tá? Tá funk insano, tá? Tá funk insano, tá? Tchau, tchau